A novela envolvendo o transporte público de Arasatuba parece mesmo não ter fim. Nenhuma empresa se interessou no processo de licitação que foi aberto pela Prefeitura e o contrato de emergência deve ser renovado pela quarta vez. Um problema que já se arrasta há dois anos. O contrato com a Tua há 40 anos, a única empresa responsável pelo transporte público de Arasatuba, terminou em janeiro de 2016. De lá para cá, duas tentativas de licitação foram feitas pela Prefeitura, mas nenhuma deu certo. Agora, o contrato de emergência deve ser renovado pela quarta vez, até que um novo edital seja publicado. Nós ficamos surpresos porque na outra sessão que ocorreu vieram duas empresas interessadas, já tinham vindo mais do que duas empresas realizarem as visitas técnicas, então nós esperávamos que viessem mais concorrentes. Ficamos realmente sem saber o que fazer. Nós convidamos mais de 60 empresas para participar. E não foi só a Prefeitura que foi pega de surpresa. Quem usa o transporte público aqui em Arasatuba também está assustado com a falta de interesse de empresas em participar da licitação. É uma novela que já faz tempo que está arrastando por aí, né? Muita gente é prejudicada no trabalho por causa disso, né? Então, isso ajuda muito. A gente depende disso, por isso que a gente paga. Olhando de longe, os ônibus estão normais. Circulam pela cidade todos os dias e transportam centenas de passageiros. Mas só quem usa os coletivos sabe o transtorno que é. Está péssimo mesmo. Na maioria dos ônibus está tudo quebrado, chovendo dentro. Eles têm consideração pela gente, porque a gente fica no ponto, esperando o coletivo e não passa. Igual hoje mesmo. Eu vou ter que voltar para casa. Porque não tem condições de ir trabalhar, porque nós chegamos aqui de coletivo e a outra empresa passa aqui para pegar nós. Eu cheguei atrasada, já passou, agora tenho que voltar embora, embora, para casa. A frota de ônibus de Arasatuba tem idade média de 10 anos. Enquanto no restante do país, a média é de menos de 5 anos, de acordo com a Confederação Nacional do Transporte. Ou seja, os coletivos de Arasatuba têm quase o dobro e deve continuar assim por prazo indeterminado. Nós fizemos já várias exigências em relação às melhorias. Nós fizemos várias exigências. Não sei se isso também acabou fazendo com que as empresas não se interessassem. Nós vamos ter que ouvir a população, a Câmara de Vereadores. Nós vamos ter que ouvir todos agora para reanalisarmos esse tipo de contratação. Essa é a verdade. Nós entramos em contato com a Tua, atual empresa responsável pelo transporte coletivo em Arasatuba. Mas até o momento não tivemos resposta.